Olá, meus queridos, bom dia. Beijão no coração de todos. Hoje eu quero falar sobre que o ódio subtrai e o amor acrescenta. Trouxe uma ilustração. A filha aproxima do pai e disse, não aguento mais minha vizinha, quero matá-la, mas tenho medo que eles cubram. Então, pai, pode me ajudar? E o pai respondeu, posso sim, meu amor. Mas tem um porém. Você vai ter que fazer as pazes com ela para que ninguém desconfie que você, quando ela morrer, vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecida e paciente, carinhosa, menos egoísta, retribuir mais e escutar mais. A moça concordou, o pai entregou, então, um pó, instruindo-a a colocar diariamente um pouco na comida da vizinha para que adoecesse aos poucos. Passando 30 dias, a filha voltou aflita. Pai, passei a gostar dela, não quero mais que ela morra. E agora? Como faço para cortar o efeito do veneno? O pai, então, respondeu. Não, se preocupe. O pó era apenas farinha de trigo. Ela não vai morrer, pois o veneno real estava em você. Essa história, provavelmente, inventada, ilustrada, é uma verdade. Quando começamos a alimentar o ódio contra uma pessoa, o relacionamento torna-se insuportável. Aqui, na Bíblia, diz assim, Romanos 12, 20, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você mantará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, queridos, a Bíblia diz que, no lugar de espalhar calúnias ou fazer acusações contra alguém, devemos ter uma conversa franca com essa pessoa. Mas não só isso. Amar o próximo como a si mesmo, nos fazer ir além. A força do perdão está na aproximação em amor. Quando nos achegamos alguém, seja quem for, com atitude de amor, o sentimento de dissensão desaparecerá. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Provérbios 10, 12, fala isso. Para curar o ódio, essa enfermidade, assassina, é preciso praticar o amor, que faz desaparecer o mal cometido. Por meio do amor, podemos querer o bem de todos que se aproximarem de nós. Só essa postura é capaz de despertar a vergonha em quem age mal e acalmar os ânimos, pavimentando o caminho para a paz. Por isso eu te digo, o ódio subtrai e o amor acrescenta. Se você está aí guardando no teu coração ódio, rancor de alguém, procure essa pessoa, porque a palavra diz que Pedro falou. Quantas vezes eu vou perdoar meu próximo? Sete? Setenta vezes. Então, queridos, o que Jesus queria dizer para Pedro é que nós temos que perdoar sempre. quantas vezes foi necessário? Porque ali, na parábola do servo, o compassivo, ele ali diz que Deus já nos perdoou e nós devemos perdoar o nosso próximo. Tinha uma dívida muito grande com Deus e Deus perdoou essa dívida. Então, todos aqueles que nos devem alguma coisa, nós temos que perdoar. Amém, queridos? Então, vai até aí essa pessoa. Ou então faz uma oração, liberando. Quando você libera alguém, quando você não perdoa, você segura alguém. E tem mais alguém que segura as duas pessoas, que é o inimigo. O inimigo segura aquela pessoa que não consegue perdoar. Entrando enfermidade, os verdugos ficam atormentando, que são os anjos caídos. Mas quando nós perdoamos, aquele que nos ofende, o inimigo tem que saltar. E Deus libera uma grande bênção. Por isso, não demore a fazer as pazes com os teus inimigos. Um beijão no teu coração, que o Senhor possa tocar o teu corpo, o homem e o espírito. Possa ministrar no teu espírito, pra você tomar esse posicionamento. De liberar perdão pra você. E pedir perdão pra pessoa que te feriu. Um beijão no teu coração, se inscreva nesse canal. Tá bom, queridos? Um shalom adonai.